Música Bom dia a todos. Eu estou aqui então para contar para vocês um case de inovação na construção civil. Eu sou engenheiro civil e empreendedor. Eu nasci em São Borja, interior do Rio Grande do Sul. E todo ano, nas minhas férias de verão, eu costumava visitar uns parentes que eu tinha no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, eu ficava fascinado com a visão da grande cidade, com a visão dos edifícios. E eu acho que ali foi que eu comecei a montar na minha cabeça um plano profissional para a minha vida. Fazer engenharia, buscar ter uma carreira diferenciada e um dia ir para um centro urbano e conseguir vencer. Ainda durante a faculdade de engenharia, eu desenvolvi vários projetos de pesquisa. Depois continuei esses projetos aqui na USP, em São Paulo, quando eu vim para cá fazer mestrado, logo depois que eu me formei. E, na sequência, eu liderei também um projeto de racionalização da construção, numa grande construtora, onde nós obtivemos alguns prêmios e tivemos reconhecimento. Qual que foi o passo seguinte, então, né? Já com essa bagagem toda, com essa experiência, o passo seguinte foi montar um novo negócio. Que era o grande sonho, desde o início, era criar uma nova empresa, criar um novo negócio. Montamos um time, na época, um time de jovens profissionais. E criamos uma empresa, a Tecnologis, com o objetivo de oferecer soluções inovadoras para a construção civil. Bom, depois que a gente montou esse plano, a gente começou a pensar, assim, qual seria o produto, né? Qual seria o produto matador que ia sustentar essa empresa? Que ia atrair os clientes, que ia ajudar a gente a desenvolver toda a empresa, a equipe, e que ia sustentar, né? Teria que ser um produto que tivesse potencial de escala, e que tivesse, que fosse sustentável, que atraísse os clientes e que fosse sustentável no longo prazo, né? Construção civil, ela é caracterizada por baixa produtividade, desperdícios, mão de obra desqualificada, informalidade. Então, você tem inúmeras oportunidades de empreender e de inovar essa área. Bom, começaram a vir algumas perguntas, né? Tudo bem, é uma empresa que vai oferecer soluções inovadoras. Mas como que a gente capta valor e como que a gente consegue criar um produto para colocar isso em prática? Então, como inovar? Onde inovar? Em que etapa inovar? Que produto oferecer ao mercado? Foi aí que encontramos uma oportunidade. Todo edifício tem parede, né? A gente está aqui entre quatro paredes. E muitas paredes. E a execução de paredes era um grande exemplo de ineficiência da construção. Você entregava lá o tijolo, a argamassa, o projeto, e deixava o pedreiro trabalhar e fazer da cabeça dele. Ele só tinha que saber como tinha que ficar pronto. Então, aqui tinha uma grande oportunidade para inovar, para criar alguma coisa diferente. E aí nós pensamos, né? Empilhar tijolos é uma coisa muito atrasada, né? A gente ficou pensando o que fazer, né? Como fazer um contraponto a isso. Bom, o que a gente decidiu depois de tanto pensar? A gente decidiu empilhar tijolos. A gente decidiu empilhar tijolos, porém de uma maneira diferente. Fazendo todo o processo evoluir. A gente queria fazer a revolução das paredes. Criamos... Bom, antes de criar, aqui o gancho que o Helder falou. Durante esse processo de criação, eu utilizei como fonte de inspiração brincar com meu filho à noite. Porque havia uma similaridade muito grande entre o Lego, né? Peças que se encaixam, que formam desenhos diferentes, com essa ideia que nós tínhamos de criar uma família de peças. Então, à noite, eu brincava com meu filho e ali eu buscava, naqueles momentos, a inspiração para vir a ideia e para, no dia seguinte, a gente colocar em prática, no momento do trabalho real, né? Bom, depois desse trabalho de criação, nós tivemos convênio com a universidade, fizemos pesquisas, testes, estudos, testes em obra, testamos isso aí na prática. Nós criamos um novo sistema de tijolos. Aqui tem uma amostra geral de toda a família, família completa. Família de blocos, né? Então, são blocos que se encaixam, diversos tamanhos, quer dizer, você não tem perda, você tem um inteiro, um quarto, um meio, um oitavo, você tem peças de diversos tamanhos, e você encaixa eles de forma a formar as paredes sem você ter perda, sem ter desperdício. Depois que nós criamos os tijolos, nós desenvolvemos novos equipamentos, uma série de equipamentos que seriam utilizados para executar, e criamos um método de fazer projeto das paredes. Agora, não mais, essa decisão ia ser uma decisão improvisada e de cada operador, de cada operário. Nós criamos também uma nova categoria, criamos uma categoria mais especializada nesse método, que a gente chama internamente de nossos montadores de paredes. Então, a gente pega esse pessoal ainda ajudante, sem uma especialização, e nós treinamos na nossa escolinha interna e formamos esses aplicadores. Bom, onde que a gente oferece, onde que a gente entrega esse produto? Nós entregamos esse produto em obras de grande escala, edifícios verticais, e a gente entrega de forma organizada, como se fosse uma linha de produção. Bom, tivemos com esse produto, com essa nossa proposta, uma série de reconhecimentos no mercado. Até porque inovar na construção é uma coisa que não é muito comum, então a gente ocupou esse espaço, e com isso a gente conseguiu ter um retorno em cima disso. Então, nós tivemos, nós estamos presentes, nós somos a única solução de construção selecionada pela publicação 101 Inovações Brasileiras. Lá a gente está, orgulhosamente, junto de cases como Havaianas e como Petrobras. Também fomos a primeira empresa de construção no mundo a ser selecionada pelo Instituto Empreender Endeavor, que é um instituto que apoia empresas inovadoras e de alto impacto. Bom, já se passaram dez anos dessa história. São mais de 15 mil apartamentos nos estados do Rio e de São Paulo, e hoje nós geramos 400 empregos diretos. Pois é, empilhar tijolos foi a nossa grande sacada. E qual a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês? Olhar de um novo ângulo e fazer diferente. Esse foi o nosso caminho para inovar. Muito obrigado. 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 Obrigado.